Quatro UAS, que são as unidades de atendimento integrado, ampliaram o horário de funcionamento em caráter temporário, né? São as de Governador Vladares e Patinga, Juiz de Fora e Muites Claros. A medida aumenta a capacidade de atendimento ao cidadão em razão da demanda dos municípios mineiros, né? As unidades passam a atender de 8 da manhã às 6 da tarde, temporariamente. Bom aviso, né? Bom aviso aí. Bom aviso pra população aí, ó. Essa iniciativa é excelente.